O que você está fazendo? 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 O que está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que 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 está fazendo? E aí É uma grande importância, por causa da tônio e da avtafárnil que apontou as mulheres, a polêmia do negrão com pétras, repânia e com as dôndia. A Mããã é uma região de uma região com muito velhão, como todos os velhos, mas aqui temos a Mããã. Aqui no Pireia, então, temos a honra e a honra de viver e a produzir e a produzir em todos os locais mil Mããães e Mããães. todos nós, todos vocês, o Dêmeros, como tantos e tantos de pessoas de cada região da cidade que fizeram o Piraeus de 2º de casa têm sido convidados em que a gente tem que se desenvolveu a sua vida de estação do Piraeus para que este país a relação do Piraeus com a Mânia é muito mais forte e a nossa expectativa é que a relação é que a relação é a relação é que a gente ainda mais é que a gente ainda mais é que a gente tem um país que a gente tem uma agraçada e a gente tem uma relação com a Pantajon Obrigado por assistir. E aí 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 E aí